O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é uma das provas mais aguardadas e temidas por estudantes de todo o Brasil. Estou bem ansiosa para a prova. E um pouco preocupada também. A ansiedade é uma companhia comum nesse período de preparação e controlá-la na reta final é fundamental. É fundamental você, além de ter esse cuidado com a aprendizagem, então você tem toda uma dinâmica de estudos, de concentração, de processo de aprendizagem. É importante você também ter esse cuidado no sentido emocional. Ou seja, você precisa se proporcionar uma leveza, um cuidado, um autocuidado. Então, tente proporcionar momentos de tranquilidade, de calma, de leveza. Faça uma atividade física. É fundamental você manter uma rotina, uma alimentação saudável. Então, quanto mais você tenta trabalhar no sentido de ter esse autocuidado, você consegue manter esse processo de se cuidar para essa parte do Enem. Com menos de uma semana para o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023, previsto para 5 de outubro, estudantes falam sobre as expectativas e sentimento de ansiedade para a prova. Muito boa. Me sinto preparada. Espero que o resultado seja muito bom. Nessa reta final, faltando poucos dias para a prova, você se sente ansiosa, nervosa ou algo do tipo? Sim, eu acho que todo mundo se sente um pouco apreensivo, ainda mais eu, que é a minha primeira vez. Mas eu espero que dê tudo certo em base em tudo que eu estudei. Sim, muito preparado, porque vários professores estão dando o seu máximo para ensinar a nós e nós estamos aprendendo demais. E qual a sua expectativa quanto ao resultado, a sua nota final? O máximo, né? 900. Você está confiante? Confiante, sempre. Por ser um período de escolhas para o futuro, é normal sentir excesso de ansiedade, assim como também excesso de estudo para a prova. Mas lembre-se, a ansiedade é uma emoção comum e com a abordagem certa, você pode enfrentá-la e alcançar os seus objetivos. Quando a gente quer um objetivo, a gente tem que alcançar ele, independente da cansação mental, físico, mas se a gente quer realmente conseguir alguma coisa, a gente tem que deixar meio que de lado, entendeu? Mesmo que a gente tem que ter... tem que haver um descanso, lógico, né? Mas a gente tem que estar correndo atrás e para poder conseguir uma nota boa. Também principal é que a família consiga trabalhar, que mesmo esse adolescente, esse jovem não conseguindo atingir, isso não significa que será o fim de tudo. Ele precisa compreender que isso é um processo e que ele estará ali se dedicando, mas que haverão outras oportunidades. Mantenha sempre em mente o seu objetivo. O Enem é uma etapa importante, mas não é o único fator determinante para o seu futuro. Mantenha uma perspectiva ampla e lembre-se de que o sucesso envolve mais do que apenas uma prova. A ansiedade, ela é um processo emocional que faz parte de quem nós somos. Então, você sempre vai sentir ansiedade. Agora, é importante você saber como você está lidando, como está sendo a sua rotina, como você lida com essa questão da ansiedade para que ela não seja em excesso. Que é quando ela não é mais algo tão saudável e isso torna ali um problema, um prejuízo à ansiedade quando é sentida em excesso. A expectativa é que mais de 3 milhões de estudantes de todos os estados participem do Enem. Lembre-se de chegar alguns minutos antes e levar um documento com foto. Antes de fazer a prova, é necessário se alimentar bem, comer comidas leves e se hidratar. Outras dicas como fazer exercício físico e se concentrar podem ajudar. Esse momento é fundamental que essa pessoa consiga tirar o momento de leveza, o momento de se sentir mais tranquilo, quem sabe uma caminhada. Que ele não se pressione a se exceder em questão do conteúdo. O momento de conseguir processar tudo isso, do estudo, ele já passou. Esse é o momento de leveza, principalmente os momentos que antecedem, ou seja, um dia antes, dois ou três dias. É importante que você consiga fazer esse preparo emocional para estar bem para o momento da prova.